Bom dia! Hoje é domingo, dia de mexer com as plantas, né? Aí eu aproveito a folga do marido pra ele preparar substrato pra mim, pra me usar nos dias que eu preciso. Aí eu vou mostrar a composição do meu substrato. O que a gente faz? Nós usamos o Carolina Soio, mas eu não uso ele puro. Aí tem areia grossa de construção. Essa mistura aqui é torta de mamona, farinha de osso, enxofre não solúvel, que a gente faz uma mistura pra colocar. É casca de ovo triturada, que a gente junta muita casca de ovo e depois vai triturando e guardando. Munha de carvão e palha de arroz carbonizada. Aí eu vou mostrar como que ele faz pra mim a mistura da quantidade certinha de cada um. Ele coloca pra cada... são quatro que você coloca? Três. São três medidas... essa é um pote de sorvete? De um litro. De um litro, né? Ele coloca três medidas de farinha de areia grossa de construção. São três medidas de casca de arroz carbonizada. Aqui eu moro numa cidade muito, muito pequena. Não tem nada. Então esses negócios eu como tudo pela internet. Aí chega pra mim pelo correio. E a... são quatro? Você coloca? Três. São três de cada. E a... E a... O carvão triturado, eu coloco quatro. A vezes cinco. Na hora que eu misturo aqui eu vejo como vai ficar. Porque assim, aqui onde a gente mora, quando tem período frio, é muito frio. Quando tá quente, é muito quente. Então eu uso esse substrato, eu uso esse mesmo... Essa mesma mistura, tanto pro frio quanto pro calor. E tem daí, tem dado muito certo. Onde a gente mora. E acho assim, o substrato depende muito da região, né? De cada um. Então esse... Esse ali é o Carolina Soio. Aí o carvão triturado, ó. Eu trabalho numa fazenda, no escritório de uma fazenda, que faz produção de carvão. Então eu aproveito e já peço lá. Essa... Essa... Ele é bem quebradinho, ó. Porque é a munha do carvão. Depois que peneira o carvão pra poder mandar embora. Que vai embora nas carretas. Aí sobra essa munha. Então eu sempre trago de lá. Então já facilita. Aí essas misturas... Isso aí é farinha de osso, torta de mamona. E o que mais? Enxofre não solúvel. Enxofre não solúvel. Aí você põe... Quatro colheres de carvão. Ó, quatro colheres. E quatro de... Casca de arroz. Ó, casca de ovo triturado. Essa casca de ovo a gente... Ele junta. Tem umas padarias aqui. Ele vai lá nas padarias, pede o pessoal pra juntar. Deixa secar no sol. Faz um mês. Ficou bem... Tempão, né? Fica. E depois tritura tudo no liquidificador. E leva tempo. Porque esse balde aqui... Quantos quilos? É 20 litros? 20 litros. Não, acho que não dá 20 litros não. Acho que é quase 20 litros o balde. Ele tá quase cheio. 10 litros. E já tá quase cheio. Não, acho que não dá 20 litros não. Acho que é quase 20 litros o balde. Ele tá quase cheio. 10 litros. E já tá quase cheio. E esse aí é a mistura do substrato. E ele fica bem... Ele fica bem drenante. Ele não junta água. A gente molha a planta. Rapidinho a gente vê saindo no fundo do vaso a água. E aí ele já faz pra mim uma quantidade maior. Já deixa pronto. Tem esse balde aqui. Ele já fez hoje. Esse é um balde de... Quantos litros tem esse balde? Ah, esse é uns 50 litros, 40 litros. Aí já deixa pronto pra mim. E quando eu vou plantar não tem que fazer a mistura. Já tá tudo pronto. Eu gosto de planta. Já tá a vida da esposa. Eu gosto de planta, mas ele gosta mais do que eu. Pronto. Esse é o nosso substrato. Ele fica bem drenante. Não acumula água. Seca bem rápido. Acho que ele tem uma proporção maior de carvão do que dos outros substratos. E da casca de arroz. Então já ajuda, né? Essas são algumas das minhas plantas floridas. Essa inclusive tá até com umas vargenzinhas aqui. Ela é uma flor simples. Eu acho que ela é da espécie pendente. Ela tem uns galhos bem debruçado pros lados. Tá cheia de botões. Tem algumas vargens. Essa aqui é uma outra pendente também. Aqui como tá começando o período de frio. Então elas vão começando a perder as folhas. Essa aqui eu não sei se ela é uma arábico. Ela lembra muito uma arábico. Mas ela tá bem começando a perder as folhas também. Tá bem timidazinha na floração. Essa daqui já é uma que tá mais florida. E ela é bem generosa na floração. É uma planta de flor de duas camadas. Uma rosa. Essa aqui tá sem folhas, né? Porque tá começando o período frio. Então elas já estão começando a sentir a questão do frio. Aí, deixa eu apagar de cá agora. Aqui tem umas outras. Eu tenho essa aqui. Que tá com vagem. Mas tá perdendo as flores. As folhas, né? Na verdade. É uma branca simples que eu podei. Essa tá começando. Até que ele tem uns botõezinhos aqui. Mas também tá sem flores. Essa tá sem flor. Tá sem... Tá... É uma da lila, mas ela perdeu todas as flores. Essa planta é muito generosa na floração. Desde a época... Desde quando eu tenho ela, ela nunca fica sem flor. Nem que seja um pouquinho só. Mas ela dá. Agora ela tá bem abundante de floração. Mas começa a perder as flores, né? Por causa do período frio. Mas ela é bem... Bem generosa mesmo na floração. Aí eu tenho essas outras aqui. Essa daqui é uma... Bem diferente. E ela nasceu um broto... Nasceu três brotos ladrão. Aí eu resolvi deixar pra ver que flor que seria. Então saiu uma florzinha simples. Eu vou deixar... É... Pra quando entrar o período do calor... Eu enxertar nesses galhos que saíram. O galinho dessa pra poder ficar toda igual. Aí eu tenho essa outra aqui. Que ela é bem... Uma flor bem bonita mesmo. Abre bem. Ela é bem... E tá com vagem também. Essa aqui perdeu praticamente todas as flores. Todas as folhas. Mas tá cheia de botões. Eu não sei se vai abrir todos os botões. Porque agora tá começando a época do frio. Aí tem essa viúva negra. Dobrada. Que tá cheia de flor. Aberta. E ela é bem bonita. E ela tá cheia de botõezinhos também. Pra poder abrir. Essa aqui é uma Ferrari. Que ela tá cheia. Eu podei ela... Quando eu fiz o curso de enxertia com a Catiana. Fiz alguns enxertos dela. Todos pegaram. E ela veio a brotação nova já com botões. Eu tenho essa aqui. Que é um enxerto. Mas eu não sei. Bem generosa de floração também. Tem essa vermelha aqui. Que não tem flores. Não tem folhas. Mas tem flores. Tenho essa da Lila. Que eu tô fazendo um trabalho de raiz. Raiz aranha nela. Até coloquei um isopor pra dar um espaçamento. Tá cheia de botões. Tá começando a abrir umas florzinhas meio tímidas. Mas eu acho que por causa do frio. Tá influenciando. Eu tenho essa aqui também. Que tá bem... Bem generosa de floração. Inclusive ela até... Não tá suportando o peso das flores. Aí eu tenho essa vermelha. Que ela é bem florífera. Só que... É o mesmo caso da outra ali atrás. Ela deu muita flor. E não tá suportando o peso. Chegou a tombar. Então eu quero esperar. Na época entrar o calor. Pra eu poder fazer enxerto delas. E pra fazer uma formação de copa nela. Eu tenho essa aqui. Aurora. Quando ela abre. Ela abre bem amarelinha. Eu tenho uma que ela tá abrindo agora. E depois ela vai ficando branquinha. Assim. Aí ela tem... Ela tá bem generosa. Tem um monte de flor aberta. Tem alguns botões ainda. Pra abrir. Tenho essa aqui. Que eu não sei a identificação dela. Mas ela é bem generosinha. Eu podei ela. Então assim. Todos os brotos dela que vieram. Os novos. Já vieram com flores. Essa aqui é uma outra que eu podei também. Há pouco tempo. Tá começando a brotar agora. E tá vindo já com flores. Com botões. Eu não sei se vai abrir por causa do frio. Mas vamos esperar. Essa aqui também é uma que eu podei. Há pouco tempo. Assim. Há pouco tempo antes de começar o frio. A flor dela é uma flor bem bonita. Essa tá abrindo. Tem alguns botões ainda. Pra poder abrir. Eu tenho essa simples, né? Que as simples são as mais generosas em floração. Tá com um par de vargens ali. Que eu tinha feito há um tempo atrás. Mas tá bem florida. E tenho essa aqui. Que eu não sei a identificação dela. Mas é uma flor bem bonita. Ela abre bem. E ela é com... Ela é perfumada. Ela é bem bonita. E essa também é outra que é muito generosa em floração. Ela sempre tá com flores. E com botões. Aqui ela tem umas flores abertas. Tem uns botõezinhos novinhos saindo. Tem uns novinhos que tá vindo aí ainda. Já tem umas que tão bem abertas. Então assim. Isso. Isso. As minhas plantas estão tão floridas assim. Nesse período. Eu acho que graças aos ensinamentos que eu aprendi no vídeo. No canal da Catiana. Que depois que eu comecei a implementar o que eu aprendo no canal dela. Eu sempre tenho flores. Não são todas floridas ao mesmo tempo. Tem mais algumas lá dentro. Mas as flores. As plantas estão sempre com flores. Então. Era isso. Eu queria mostrar as minhas flores de hoje pra vocês. Eu vou dar isso. Toc. 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 Toc.